Fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que estiver lá, está à sua disposição. Eu vou honrar esse compromisso com ele e caso ele queira ir para lá, será um grande aliado, não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil, dentro do Supremo Tribunal Federal. Fico honrado com o que o presidente falou, né? Mas, assim, não tem a vaga no momento e quando surgir a vaga, vai se avaliar. O presidente vai avaliar se ele vai manter o convite, eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite. Tem uma coisa que a gente traz da educação que a gente teve. Primeiro, o respeito às pessoas que estavam exercendo o cargo. Segundo, primeiro você tinha que esperar uma pessoa sair para depois você, então, procurar saber.